Olha aí, olha o Dani, o nosso engenheiro, engenheiro 24 horas está aí, olha, está aqui o Rodolfo, o Gio Gio, o Cavalão, o homem cheio do dinheiro, trabalha, está o Alan, barra pesada, o churrasqueiro aí, está o outro barra pesada aqui, Andrezinho, essa é a nossa equipe, tudo barra pesada.